Olá, bom dia, bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, você que está me vendo ao vivo, aqui no YouTube ou no Instagram, bem-vindos. Vamos falar de quê? Vamos falar do passeio de composê, mas antes eu tenho alguns recadinhos aqui do canal para vocês, então, só lembrando, aqui é um canal, canal francês como a Mademoiselle, levando a língua francesa para você, que está buscando a fluência, que está buscando, que está começando agora, ou que você que já está aí na fluência, é sempre bom a gente ter aí algumas dicas. Então é o seguinte, gente, se você só está me ouvindo, é porque você deve estar me ouvindo aí na plataforma Spotify ou em alguma plataforma de áudio e podcast, saiba que esse conteúdo que a gente vai falar hoje para ser composê, ele vai ser disponibilizado para vocês em PDF, tá? Então as telas aí que você possivelmente não está vendo, que eu estou falando, eu vou mostrar, vou falar várias coisas, você não vai ver, então você vai ver essa, você vai ter esse material aí em breve nessas plataformas diferentes aí. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2020, se você está vendo esta aula depois dessa data, significa que a gente não está ao vivo, né? Significa que já passou, significa que você está no passé composé nesse momento, soyé tous, les bienvenus! Augusta, Terezinha, ou Franklin sempre aqui com a gente, Silmara, a Tuca está aí, nossa, quanta gente, legal! Pessoal, o seguinte, pessoal que está aqui no estragão, estragão, o pessoal do estragão é o seguinte, não vai ver nada, só vai me ouvir, mas legal, bota o fone e vai, que nós vamos falar. Passei a composê, antes de começar essa aula, fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando assim, eu fiquei lembrando, na verdade, porque acho que é importante passar esse, o meu sentimento quando eu comecei a estudar, porque nós somos iguais, mais, né? Entendeu? Então assim, sou brasileira, comecei a estudar francês não faz muito tempo, consegui a fluência em pouco tempo, e assim, quais foram, o que eu senti quando chegou o passé composé pra mim, né? Então a primeira dificuldade que eu tive realmente foi dessa coisa do composé, por que que essa merda é composé? O que que é esse negócio? Então eu tive um primeiro momento de não gosto, eu confesso que eu tive sim com o passé composé, um primeiro momento de tipo assim, quem é você? Por que que você tem que ser composé, caceta? Por que que esse não pode ser simples, igual em português? Eu fui, eu comi, eu vesti, eu falei, por que que tem que ser, por que que tem que ser esse cara no meio aí pra atrapalhar minha vida? Porque, o que que eu queria? Eu queria traduzir ao pé da letra, aquele composé, e ele é composé justamente o que a gente vai ver, né? O passé composé é quem? Ele é composto com auxiliar, e eu preciso dele, na afirmativa, na negativa, na interrogativa, não é que igual ao inglês, né? Que você tem o verbo auxiliar, o do, por exemplo, só que o do, você só usa, do e das lá, né? Você só usa nas interrogativas, na negativa, na afirmativa não, não tem negócio assim? Então, é mais ou menos isso. Pô, no francês não, francês é, são dois verbos, aí você tem que escolher e tal. Então, eu fiquei, assim, a minha maior dificuldade realmente foi me desvencilhar da língua portuguesa e internalizar ações, internalizar frases ou ações no passado, já neste bloco que a gente vai estudar junto hoje, tá? Então, vamos lá. Passei composé. Passei composé é um fato do passado. Tudo bem? Até aí? Passei composé é um fato do passado. O passado, mas é aquele passado que acabou, tá? Passei composé é aquele passado que acabou. Acabou? Eu fui, eu comi, eu acho que é importante vocês entenderem isso, tá? Como em português, é como pretérito perfeito. Eu fui, eu vi, ela pegou, nós assistimos um filme, foi, acabou. Então, a primeira ideia que você tem que ter, se você quiser fazer analogia, é o tal do pretérito perfeito em português, tá? Eu acho que aí fica fácil pra vocês, tá bom? Beleza? Esse que é o cara, tá? Então, falando de valores aí. Beleza? Ok. Pra te ajudar, o que nós temos de Moclê? Moclê são palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Palavras-chave ou palavras-chave? Me corrija o português, por favor. Alguém vai falar aí, eu vou corrigir. Fala aí pra mim, é palavras-chave ou palavras-chave? Então, algumas palavras-chave aqui pra você, pra identificar, adverbos de tempo, né? Pra identificar quando é passado. O passé-composé, tá? Hier, ontem. Avant-hier, antes de ontem. La semaine passée, semana passada. E na data precisa, uma data precisa. Dia 25 de janeiro desse ano, né? Do esse ano que passou, eu fiz tal coisa. Eu vi uma estrela cadente, sei lá. Ce matin, hoje de manhã, esta manhã, tá? O pessoal respondeu aqui pra mim, ó. Palavras-chave, tá? Em português. Em francês, tá aí, do jeito que vocês estão vendo. É tudo no plural. Moclet. Eu acho. Será que eu tô certa aqui no francês, gente? Eita lá! Vou precisar da ajuda aí também. Bonsoir, mon ami. Tu va bien, mais je vais super bien, merci. Então tá. Ce matin, esta manhã. Então, quando você precisa um momento, um ponto determinado na linha do tempo do passado, é esse cara. Agora, sabe o que que eu vejo demais entre alunos de todas as nacionalidades, tá? Que eu tenho alunos, outros alunos também, americanos, canadenses e tal. Mas mais brasileiros e portugueses, claro. Eu percebo uma dificuldade imensa, talvez como no inglês, né? De escolher o passé composé e o antarfait. Nós vamos falar disso. Não é hoje. Não é na aula de hoje, porque nós vamos ficar fevereiro inteirinho falando passé composé. Mas como hoje é a primeira aula, eu até quero chamar a atenção de vocês. E aí, nós que somos brasileiros, a gente, se você parar pra pensar, é só você pensar assim, ó. Quando eu era criança, eu gostava de não sei o quê. Quando você fala, quando eu era criança, eu gostava de ir na casa da minha avó, você percebe que você não sabe quando é que foi. É um souvenir, né? É uma lembrança do passado. Aí é o cara, é o antarfait. Mas eu percebo, eu quero falar isso, só esse parênteses, a gente vai falar disso nessa temporada do passé composé mais pra frente. Mas eu quero chamar a atenção, porque eu vejo demais os brasileiros errando isso. Tipo, confundindo um com o outro. E me desculpe, não tem como você não fazer analogia em português. Eu fiz. Eu fiz analogia quando eu tava estudando, porque senão não ia dar conta. Entendeu? Senão você vai pegar 50 folhas de gramática, vai ficar estudando só a gramática em francês, só pra não sair da língua, mas você não vai entender o valor daquilo. A gente entende, mas não internaliza. Então, quando você faz isso, você não vai falar assim, quando eu fui pequeno, eu gostei de ir na casa da minha avó. Ah, foi uma vez só que você foi pequeno, e você gostou de ir na casa da sua avó. Então, não faz esse sentido. Essa confusão, você jamais cometeria isso em português. Claro, é só a língua materna, não sei o quê, mas você entende como é muito clara essa diferença em português? Passa isso pro francês, tá bom? Moclet plural, escrevi certo? Maravilha! Vamos lá! No episódio de hoje, falando do passé composé, no episódio de hoje, falando do passé composé, nós vamos falar sobre formação, quer dizer, a formulinha dele, a fórmula matemática, a formação do passé composé, verbo do primeiro grupo, a verbo auxiliar avouar. E os verbos do primeiro grupo com auxiliar avouar, e verbos do segundo grupo com auxiliar avouar. Essa é a nossa aula de hoje, é o conteúdo do passé composé de hoje. Semana que vem, no segunda com Mademoiselle, nós vamos ter a continuação, vamos dividir em vários episódios pra ficar mais fácil pra vocês aí organizarem os estudos, tá bom? Esse que nós vamos ver hoje. Qual é a fórmula do passé composé? A fórmula é matemática, ela não muda, tá? Então, falando de uma frase afirmativa, qual é a fórmula? É assim, ó, sujeito mais auxiliar mais pp. O que é que se rai esse pp? Se rai esse pp é o participio passado, igual ao português. Participio passé, né, bem parecido com o português. Sujeito, né, eu, tu, ele, nós, o nome de alguém, as crianças, meus amigos, né, o sujeito. Auxiliar, esse é o cara que é diferente em português, né, que a gente não tem. E o pp, que é aquela ação no passado. A gente chama isso de participio passé, tá bom? Essa é a fórmula. Olha só, vamos pegar em português, vamos falar assim, ela falou. Português. Ela falou. Ela falou. Então, em português, você percebe que você tem o sujeito e o pp, e o participio passado. esse tá falando do pretérito perfeito, né? Você entende? Pra ser composé, isso e aquilo. Então, é mais fácil o passar, o pretérito perfeito, né, em português. Ela falou, ó, não tem conversa. Agora, olha em francês. Sujeito. L. A mesma frase em francês, tá? L. Verbo auxiliar. A. Já vou falar do verbo auxiliar. Pepe. Parler. Com acentinho. Ela parler. Tudo isso, em francês, significa ela falou. Ontem ela falou, ela falou com um amigo, tá? Então, enfim, a frase poderia ser, tem que continuar, tem que ter os complementos aqui, mas só pra vocês saberem, entendeu? Ela parler. Ela falou. Então, este auxiliar, que vocês estão vendo aqui em vermelho, esse cara, ele quebra a perna das pessoas, porque primeiro que você quer traduzir, você quer falar assim, ela, ela, a, tem, que é o verbo a, que a gente vai falar dele. Parler, falou, ela tem, falou, ela tem falado, sei lá. Não. Ela falou. E aí, a gente vai ter que fazer um esforço pra internalizar, dessa forma. hora que você vê, você acostuma, tá bom? Vai anotando aí. Sujeito mais auxiliar mais PP. Eu comprei. Eu comprei. Isso é português. O que eu vou fazer em francês? Je, eu, é, é o avouar, o verbo ter. Aster. Comprei. Je, é, acheter. Outra coisa que eu vejo muitos, muitos alunos, eu não vou falar só de brasileiro, mas assim, muitos alunos, esse erro, cometendo esse erro, que é, je, é, tipo assim, você quer falar cada coisa, né? Je, é, parler. Quando, na verdade, aqui a gente tem uma conexão obrigatória, tem que falar, je, acheter. O que significa? Eu, comprei. Jana, e se eu falar assim, jaster, só com o acentinho, pegar esse acheter, que é o verbo comprar, e acentuar ele no final, né? Que você tá falando que tem que acentuar esse verbo aí, pra virar PP, pra virar passado. Então, é, não adianta. Tá errado. Tá errado. Tá bom? Não pode, tem que ser dessa forma, viu? Aqui, quais são os elementos do passé composé? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho melhor no passé composé, nesse passado, né? Do, 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 verbo auxiliar, que é esse cara que, tipo, incomoda. Eu tenho o verbo auxiliar. Eu tenho dois verbos auxiliar. Eu tenho o avoar e o hetre. No presente, a princípio. Aí ele pode mudar aí nos outros tempos, mas assim, é o verbo avoar, o passé composé, passé composé, é formado pelo avoar e pelo hetre no presente. Outros tempos compostos, outros tempos em outros modos, né? Outros tempos compostos também, ou no indicativo, ou em outros modos, é formado pelo avoar e pelo hetre também, só que em outro tempo. Então, a gente tá vendo o passé composé, no, para o passé composé, anota isso, para o passé composé, o verbo avoar, ter, être, ser, estar, eles estão no presente do indicativo. Beleza. Vamos pegar o avoar aqui, só vamos fazer um, uma, uma revisão. Avoar, ter. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, esse, essa é a sua base, do passé composé. Essa base, eu digo, que ela é mais importante, do que o próprio PP, do que a própria ação no passado, do que o próprio participe passado. Por quê? Porque é ela que você tem que modular. É ela que, dependendo do sujeito da frase, você tem que, ejet, e ir, ah, nous avons, vous avez, ils ont. Não é uma coisa só. Já o PP, que é o participe passé, é um só, para todas as pessoas. É claro que daí, você tem uma listinha de verbos, igual ao inglês. Se você estuda inglês, você tem aquela listinha, né? Aquela listinha, verbos irregulares, verbos irregulares, não sei o que. Francês é a mesma coisa, então, até aí, o PP está do mesmo tamanho. Tem os verbos chamados, do primeiro grupo, que, de repente, numa comparação, talvez grosseira, da minha parte, eu vou falar, ah, ó, gente, pensa assim, se você estuda inglês, os verbos do primeiro grupo, que terminam em ER, em francês, parler, acheter, manger, etc. É como se fossem os amiguinhos lá em inglês, que, os verbos regulares, que é só você colocar o ED no final, e ele se transforma no particípio passado. Então, work, work it, the other, at it, o ED no final, né? E aí, ele fica. Então, sei lá, uma comparação grosseira, de repente, para a gente fazer essa analogia. E temos também o verbo ETR, no presente, que é a base. Então, você tem que pegar, para começo de conversa, a hora que você entra no passé composé, se você, primeiro eu falo o seguinte para os meus alunos, ó, você tem que saber o presente para entrar no passado. Um dos erros graves que eu vejo nas escolas, é, nas escolas normais, aí, sei lá, é o seguinte, até erros de professores particulares mesmo. Cara, vamos lá, vou te passar um monte de conteúdo, vai, 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 e de repente, ó, vamos lá, rapidinho, já chega no passé composé. Mano, você nem internalizou o presente ainda, porque não precisa demorar muito, mas você tem que internalizar o presente, você tem que entender como é que funciona, pelo menos, os 15 principais verbos, né? De comunicação. Aí, você passa, você já entra no passé composé. Tem gente que entra no passé composé, e isso é grave, é um erro grave, você entrar no passé composé, e você não souber, o avoário é tridecore salteado na sua vida, você já não internalizou ele na sua vida. Tá errado. Então, aí que as pessoas começam a tropeçar, principalmente dentro das escolas, porque vai naquela sede de terminar o método, o livro, lá, sei lá o quê, porque os professores dentro das escolas, eles têm prazos, eles têm um roteiro a seguir, e um roteiro, que depois vai pra lá, pra não sei aonde, pra embaixada, não sei da onde, é tipo assim, é, é o quadradinho, é o quadradinho, é o quadradinho, é o quadradinho, dono, 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 feito, 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 beleza, foi. Quero que se dane, você tá aprendendo, você não tá aprendendo, pelo menos eu passei pra você, você não aprendeu o problema teu, então a gente tem esse problema nas escolas, é, que segue método, chega logo no passé composé, você não internalizou o presente, pronto, me caguei todo, porque você tem que ter o avuário hétero na sua cabeça pra fazer o passé composé, tá, então assim, eu percebo demais aí nesses anos como professora, pessoas que, ah tá, tô no B1 lá na escola, aí você perde um negócio, a pessoa não sabe falar uma frase no passado, é triste, tá, a gente tem que, eu tô aqui porque eu quero acabar com essa palhaçada, tá bom, na aula de hoje nós vamos pegar o amiguinho avuário, ele que vai ser o nosso auxiliar da aula de hoje, porque o conteúdo que eu quero passar pra vocês, é falando somente do auxiliar a voar, tá, então, j'ai, tu a, il a, nous avons, vous avez, il son, você pode fazer uma musiquinha, j'ai, tu a, il a, nous avons, vous avez, il son, inventa uma música, j'ai, tu a, il a, nous avons, vous avez, il son, somzinho dizer, j'ai, tu a, il a, nous avons, vous avez, il son, decora essa porra, decora essa porra, tá, pronto, decorei, vai, nosso auxiliar exclusivo da aula de hoje é o avuário, eu vou abrir pra perguntas depois, tá bom, elementos do passé composé, ué, já falei disso, ah, tá, ainda tô falando desses elementos, vamos lá, falei do verbo auxiliar, né, que são os dois, tem que saber, aí vem do PP, participa, passé, participa, passé é a ação do passado, então, hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer uns exercícios, umas frasezinhas, do tipo, parler, que é falar, tá vendo que tá em amarelinho ali, parler, falar, termina em ER, termina em ER, é verbo, só o alê que não, tá, o alê não, mas termina em ER, o verbo é do primeiro grupo, premier grupo, que a gente chama, se eu faço uma comparação grosseira, de repente, a gente pode comparar com verbos da primeira conjugação em português, amar, gostar, azundar, azundar, que termina com AR, tá, então, se você sabe um cara desse, tirando o alê, tá, se você sabe um cara desse, você sabe todos os outros, tá bom, o que que você faz com esse tipo, então, a gente vai falar em tipos de PP, porque fica mais fácil na sua cabeça, eu sempre falo para os alunos, são tipos de participação, o tipo ER, e aí, então, o que que você faz, você tira o R, ah lá, você vai tirar esse R, você vai acentuar o E, então, parler, ao grosso modo, eu vou traduzir ao pé da letra aqui, tá, parler, falado, chanté, cantado, asté, comprado, manger, comido, preparé, preparado, organizé, organizado, tudo com acentinho agudo aqui, no E, com esse som de E mesmo, não é som de E não, tá, com esse som de E, beleza, aí, o que que vai acontecer? Esses caras, você já sabe, então, se você pegar aquele verbo avouar, que você já sabe, eu, ele, nós, fazer não, e você juntar com esse cara aqui, pronto, olha que legal, mas na aula de hoje também, a gente vai trabalhar com verbos do segundo grupo, tipo finir, ah, Jana, todos os verbos que terminam em IR, não, não, não são todos os verbos que terminam em IR, é do tipo finir, é do segundo grupo, deuxième grupo, para facilitar a sua vida, não precisa ir lá agora, para facilitar a sua vida, se eu não me engano, nas descrições desse vídeo, se não está agora, eu coloco depois que terminar, tá, nas descrições do vídeo do YouTube, quem está me ouvindo, só aí que vai ter o PDF, tem o link, mas quem está vendo ao vivo no YouTube, quiser pegar depois no YouTube, tem ou vai ter uma lista, super simples, é um site, pega, ó, verbos do segundo grupo, pega essa lista aqui para você, se você quiser, tá, porque, é, não são todos os verbos que terminam com IR, que são do segundo grupo, tá bom, depois vocês tem que dar uma pesquisada melhor, então, por isso que eu falo do tipo, tipo finir, é como se conjuga finir, é da mesma turma, da mesma laia, aí, o que nós temos? O finir, que é o participação do finir, que é acabado, né, acabado, choisi, escolhido, grandi, crescido, réussi, conseguido, ou tido sucesso, agi, agido, maigri, emagrecido, então, eu falei, o que eu falei para vocês, foi uma, 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 tradução, pobre, não, não é, não é essa a tradução, só para a gente pensar assim, ah, tá, esse é o participio passado, é a ação do passado, fechou, tudo bem, aí, o que você vai fazer? Você não vai pensar que parler é comido, que chanté é cantado, que acheté é comprado, você vai pensar já no bloco inteiro, que é isso que a gente vai fazer, então, tira uma fotografia mental agora dessa tela que você está vendo, se você está vendo no YouTube, depois, essa live vai ficar aqui para vocês, é óbvio, essa aula vai ser super pública, ah, tá, e aí a gente vai voltar, já já, vou fazer exercício, vocês vão escrever aqui no chat para mim, tá bom? Vai continuando aí que a aula, que tem coisa na aula ainda, vamos lá, falei da fórmula afirmativa, agora eu quero falar da fórmula negativa, outro erro clássico, uma mistura, a pessoa faz uma mistureba, meu, incrível, uma mistureba, de como falar a negativa em francês, e ó, eu ouso dizer, just dire, gente de nível que está numa escola, não sei o que lá, sou B2, tudo bem, eu espero para cacete, de quem é B2, gente, pô, um B2, é capaz de muita coisa, né, porque tem que ser, ó, se é B2, se é capaz disso, disso, daquilo, eu estou falando disso no Instagram, inclusive, vai sair os outros aí, olha, veja aqui comigo, para se composer, a fórmula negativa, a negação, está vendo em amarelinho que está aqui, ó, a negação é sanduíche, eu tenho que negar o verbo auxiliar, vamos fazer uma musiquinha para a gente lembrar? Vamos fazer uma musiquinha para a gente lembrar? Vamos, então vamos lá, deixa eu pensar num ritmo aqui, ó, a fórmula do passé composé, na negativa, ah, lembrei, então assim, o que a gente quer? Eu quero lembrar que o passé composé negativa, o, a negação é no verbo auxiliar, eu tenho que negar o verbo auxiliar, eu não tenho que negar o PP, eu não tenho que negar o participo passado, vocês já vão entender, então vamos pensar assim, sanduíche, vamos lá, sanduíche auxiliar, vou comer um sanduíche, é o ne, é o pá, vou comer um sanduíche, é o ne, é o pá, sanduíche auxiliar, sanduíche auxiliar, auxiliar sanduíche, auxiliar é o sanduíche, o que você gosta? Eu gosto de cheeseburger, aqui, cheeseburger, entendeu? Pensa aqui no cheeseburger, é o verbo auxiliar, tá ali no meio, pronto, depois fala, você nunca mais vai esquecer, se esquecer eu vou dar na tua cara, tá? Então você vai negar o verbo auxiliar, você não vai me botar esse pá, depois do PP, ok? Pronto. Aí vamos fazer uma analogia em português, eu não, aí português é tão mais fácil, eu não comi, pronto, eu não comi, uma frase básica em português, olha em francês a lambança, é uma lambança gostosa, porque é tão diferente, você fala assim, ah, seu fiada puta, eu vou aprender você na marra, você pega aqui, eu não comi, né? Je, ne, primeira negativa, ne, aí eu é, que é o verbo auxiliar, não falei que tem que ser o é, né? Je ne, é, pá, olha o sanduíche, ne, recheio, carne hambúrguer, adoro, aquela 200 gramas aqui, 200 gramas de picanha aqui, é esse verbo auxiliar ali, entendeu? é 200 gramas de picanha aqui, e o pá, tá? Então, é o ne, verbo auxiliar, recheião, pá, ne, pá, é o pãozinho, pãozinho de brioche, de preferência, tá? Ne, pá, briochinho, o é, verbo auxiliar, é o sanduíche, é o hambúrguer, é o hambúrguer de 200 gramas de picanha, tá? Em preferência gourmet, não é daquela marca, não. Je, ne, é, pá, e aí que vem o pp, que você quer, que é o manger. Tudo isso, aí você fala, caramba, um, dois, três, quatro, cinco elementos, sendo que em português, né, a gente faz analogia na língua materna, não tem jeito, em português você falaria, eu, eu não comi, ó, eu não comi, pronto, em francês você tem cinco elementos, esses elementos, lembrando que você pode tirar o ne na forma oral, tá? Isso aqui, você vai transformar, obrigatoriamente, em je n'est pas manger, então, o ele, apóstofo com o auxiliar é, é, então, não é ai, vai lá falar ai, eu dou na tua cara, je n'est pas manger, je n'est pas manger, je n'est pas manger, se você sabe je n'est pas manger, ah, meu amor, je n'est pas chanter, je n'est pas acheter, je n'est pas isso, je n'est pas aquilo, je n'est pas, eu não comi, não vivi, não comi, não peguei, não peguei, não bebi, je n'est pas, e o participo passado, aí, claro que você, depois aí, com os outros, com os outros pronomes, combinado, je n'est pas, e pronto, pergunta que você vai fazer daqui a pouco, você vai falar, assim, ô, Jana, ouvi dizer, eu, no meu curso, já logo no início, no meu curso fechado, já falo, né, já preparo os alunos, vamos treinar, para escutar os franceses falando, e na vida real, eles, na forma oral, eles não usam esse ne aqui, tá bom, eu já estou dando a dica para você, tá, então, eles vão falar assim, o g com e, então, que virou g de novo, je pa monje, je pa monje, não comi, je pa monje, então, pode acontecer isso na forma oral, mas na forma escrita, a gente tem que escrever direitinho, tá bom, continuando, então, se você conheceu o verbo avoar no presente, né, que a gente está falando, auxiliar avoar, hoje, você conhece o verbo auxiliar no presente, olha essa informação que eu vou te dar, preste atenção no que eu estou te falando, você conhece o verbo avoar no presente, você conhece o PP do verbo que você quer, você conhece a regra da negativa, você conhece a regra da afirmativa e da negativa, você é capaz de formar frases no passado, com mais de 100 mil verbos, na verdade, você nunca vai falar tudo isso, a verdade é que você vai pegar aqueles 15 verbos mais importantes, que é aquele meu vídeo lá, aquele mais visto do YouTube, é aquele verbo que você tem que focar nele, na comunicação, mas você vê a capacidade, assim, você escala pra caramba, se você entender internalizar isso, tá bom, pronto, vão brincar comigo? Vai escrevendo aí, tá, vai escrevendo aí, escreve em francês pra mim, vai, eu organizei meu quarto, se você só tá me ouvindo, você vai ter que esperar um pouco, aí tem a paciência, que vai vir as frases aqui pra você, tá, eu organizei meu quarto, manda aí, eu organizei meu quarto, eu quero essa frase no passado, agora, vai, eu organizei meu quarto, que é, organizei ma chambre, tá, lindo, né, já organizei ma chambre, coisa linda, negativa, ai, tira, tô dando spoiler, negativa, ah, pode ser o ranger também, frankly, pode ser, já ranger, é verbo, se eu sei um verbo no primeiro grupo, eu sei os outros, já ranger ma chambre, já organizei ma chambre, très bien, c'est ça, très bien, é que eu tô, como eu tô querendo que sejam alunos iniciantes, os alunos iniciantes, a gente, eu sempre falo, use os cognatos a seu favor, né, é isso aí, Ju, então, tipo assim, meu, aí eu organizei, organizar, tá, beleza, mas é o ranger, tá perfeito, eu prefiro até o ranger, olha só, negativa, negativa, por favor, je n'ai pas organizé, ma chambre, ou je n'ai pas arranger, ma chambre, lembrando que no oral, você pode, claro, tirar aquele ne ali, tá, vamos brincar um pouquinho, vou abrir aqui meu bloco de notas, e nós vamos brincar com outros pronomes, só para essa frase aqui, para a gente brincar um pouquinho, tá, bloco de notas, deixa eu abrir aqui, peraí, vamos brincar, fazer corrida, corrida, corrida de passei com o zé, peraí, bloco de notas, ué, ah, tá aqui, tá aqui, bloco de notas, vamos lá, bloco de notas, ma chambre é feminino, é feminino, isso mesmo, ó, vamos lá, eu organizei meu quarto, já, vamos pegar no organizé, podia ser o, ranger também, mas eu quero organizar, tá, já organizei ma chambre, para ficar mais fácil, para os iniciantes também, para a gente sentir confiança, já organizei ma chambre, tu as organizé, aí, o que que eu vou querer? Ah, vamos treinar duas coisas, vamos matar dois coelhos, com uma cajadada só, vou treinar também, os, po, se, se, vos, aham, prof dois em um, tu as organizé ta chambre, il a organizé, e aí, vai, sa chambre, vai colocando aí, nós, e nós, nos avons organizé, e aí, o possessivo, mander, undé, undá, escundar, anungundá, notre chambre, ô louca, presta atenção, mano, pera, sa, aqui é para baixo, aqui, aí, o que eu estou fazendo? Cadê o meu blog de novas aqui, cacete? Nós avons organizé notre chambre, vai, nous, depois do nous é quem? Vous, vous avez organisé votre chambre, novas, e eles, e eles, ils ont, ils ont, organisé, aham, agora eu quero ver, cadê, cadê a terceira pessoa do plural, não é, não é, não é a, coisa da aula de hoje, mas eu quero, eles vão organizar o que? O quarto deles, possessivo da terceira pessoa do plural, la chambre, tá bom? Eu não quero falar do possessivo, não é aula de possessivo, mas ficou bonita essa aula, hein? Pronto, só para brincar um pouquinho, né? Deixa eu tirar aqui, copiou, e vão continuar, vão continuar que tem coisa, vão continuar que tem coisa, segue o jogo, vamos lá, você partiu, você comeu o bolo, aqui é com o artigo definido, tá? Você comeu o bolo, e aí? Tu as mangé le gâteau, não foi? Tu as mangé, ô gente, tu as mangé le gâteau, tu as mangé le gâteau, tá correto isso? Cê tá, tu as mangé le gâteau, você comeu o bolo, e a negativa? Faz a negativa aí pra mim, faz a negativa aí pra mim, aê, tu n'as pas mangé le gâteau, daí vai ficar, le vai ficar, porque é artigo definido, né? Você não comeu o bolo, tu n'as pas mangé le gâteau, qual é o erro possível, antes da aula aqui, do francês com a mademoiselle, do FCM pra você? O erro, não quer nem pensar, mas o erro seria, tu n'as mangé pas, colocar o pas aqui, depois o PP, erro grave, erro grave, tá? Não! Lembra do sanduíche? Sanduíche auxiliar, sanduíche auxiliar, auxiliar sanduíche, pãozinho de brioche, 200 gama de picanha aqui no meio, esse auxiliar aqui no meio, e o auxiliar aqui, auxiliar é a carne, é o hambúrguer, tá bom? A gente preparou a sala, lembra do a gente? A gente preparou a sala, a gente preparou a sala, como é que é? Escreve aí pra mim, escreve, Helen, saudades, sua louca, você que é linda, a gente preparou a sala, on a préparé do salão, a sala, poderia ser sala, sejou também, mas eu quero o salão, tá? On a préparé do salão, a gente preparou o salão, e a negativa? On a pas préparé do salão, a gente não preparou o salão, perceba que essa primeira leva, eu tô colocando vocês com verbos do primeiro grupo, tá? Nós gostamos do filme de ontem, escreve pra mim isso em francês, nós gostamos do filme de ontem, e aí? Nós gostamos do filme de ontem, como é que fica em francês? Nos avons aimé, né? Porque, quem você vai conjugar é aquela que eu falei, nos avons aimé, aimé verbo, acentuei, nos avons aimé, le film d'hier, nós gostamos do filme de ontem. Então, você tem que internalizar, você que tá começando agora, você tem que internalizar que nos avons aimé, nós gostamos, nos avons aimé, nós gostamos, não tem que nos avons, ah, você quer traduzir o avon, virou um caceta, não é nada disso, nos avons aimé, nós gostamos, nos avons aimé, nós gostamos, então, aos poucos, você vai brincando, vai tirando o sal de você mesmo, e vai internalizando, tá? Isso. E a negativa, non avons aimé, le film d'hier, non avons aimé, neguei o avon, neguei o avon, fala, não quero avon, só quero jequiti. Non avons aimé, neguei o avon, non avons aimé. Aí, você fala, pô, Jana, na afirmativa, fica nos avons, nesse somzinho dizer, nos avons aimé, nós gostamos, no passado, nos avons aimé. Aí, você pega a negativa, e aí, fica com o som de nan, né? nan, no na, no navompa, ali é que a gente tem erro também, porque você tem um vício da afirmativa, aí você vai pra negativa, cagou, né? Mas a gente dá a cagadinha, depois a gente dá a consciência, entendeu? Tem que dar a consciência também. Eu quero passar a consciência pra vocês, de que não tem nenhum problema, oralmente, você falar nos avons aimé. Por quê? Porque os francês falam assim, eu também quero falar. Entendeu? Porque eu sou dessa, eles falam assim, e eu quero falar também. Tá bom? Não é mal educado. Simplesmente é uma forma, pelo contrário, até é uma forma de você mostrar que você conhece a língua. Agora, claro, nos sommes d'accord. Oniria d'accord, vai escrever, você tá concorrendo a uma vaga, não sei o que, não, tá? Escreve direitinho, tá? Escreve direitinho, beleza? No, na vão pá, emelio e filho, ou se você quiser, nos avons pá, aí você bota o pá aqui depois, tá? Nos avons aimé e fimia, nos avons pá, emelio e fimia. Só não pode botar esse pá depois do emê, tá bom? Vocês cantaram, essa é boa essa frase, vocês cantaram no karaokê, vocês cantaram, verbo chanter, no karaokê, Ah, essa eu vou esperar aqui, pra ver quem que vai botar aí. E aí? Vocês cantaram no karaokê, vous avez chanté, ou, ou, a U, tá? O karaokê, vous avez chanté, ou karaokê, vous avez chanté, né? Negativa, vous n'avez pas chanté, ou karaokê, vous n'avez pas chanté, ou karaokê, ou. Ah, eu sabia que ia surgir um monte de, de, de preposição, no karaokê, dão, alá, sei lá, né? Já internaliza aí, o cara de pau, que é o, tá bom? O karaokê, que é o, a gente usa pra um lugar assim, inanimado, não sei, é no karaokê, como se fosse assim, na piscina, no karaokê, na, na sala de, ah, é a, alá, o, né? Então é o o aqui, tá bom? Vous avez chanté, ou karaokê, vous n'avez pas chanté, ou karaokê. De quebra, a gente tá aprendendo outras preposições, a utilização, internalizando outras preposições também, né? Outras não, algumas preposições. Eles visitaram o Louvre. Isso. Eles visitaram o Louvre. Então, passado. Eles visitaram o Louvre, e aí? Aê. Eles ont visité le Louvre. Aqui a gente vai cair na mesma coisa do musavon, musavé, na forma negativa, né? E a negativa? Então, afirmativo, eles ont visité le Louvre. Então, tudo que eu tô passando até agora é verbo do primeiro grupo. Só acentuar lá no final fica lindo. Eles ont visité le Louvre. Eles visitaram o Louvre. Eles ont visité le Louvre. Eles visitaram, internaliza que é tudo isso. Eles ont visité. Eles ont visité é uma coisa só. Pensa nesse bloco inteiro na sua cabeça. A negativa vai ficar com aquele sonzinho de nã, nã, nã. Porque eu tenho que colocar o nã, o n apóstolo, na frente do on, né? Que é o sanduichim. Lembra? Sanduichim. Eles ont visité le Louvre. Se você quiser, oralmente, você pode tirar esse nã. E ele fica. Eles ont, igual a afirmativa, eles ont pas visité le Louvre. Eles ont pas visité le Louvre. Eles não visitaram. Exatamente. Olha lá, tá colocando aqui certinho no, né? no Instagram. Eles ont pas visité le Louvre. Isso. Beleza? Isso mesmo, Franklin. Tá? Ou eles ont pas visité le Louvre, se vocês quiserem. Eu terminei. Ah, pronto. Agora a gente vai passar pra leva do, dos verbos do segundo grupo. Tipo finir. Finir é terminar, né? Então, vamos lá. É terminar, acabar. Eu terminei meus deveres. Eu quero essa frase em francês. Eu terminei meus deveres. Vai. Eu terminei meus deveres. J'ai fini mes devoirs. Eu terminei meus deveres. E esse fini? Esse fini vai pra todo mundo. Je n'ai pas fini mes devoirs. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas, je n'ai pas, negociar, fini mes devoirs. Né? Esse fini vale pra todo mundo, Jana? Vale pra todo mundo. Vamos continuar com outros pronomes? Vamos, então, abrir o nosso bloco de notas de novo, brincar aqui? Então, vai. Bloco de notas. Vamos lá. J'ai fini mes devoirs. Ah, a gente vai brincar de novo com os pronomes, os adjetivos possessivos, tá? J'ai fini mes devoirs. Tu as. Vou colocar a maiúscula aqui, tá? Que bonito. J'ai fini mes devoirs. Tu as. Fini. Te. Presta atenção que a coisa, o objeto agora, tá no plural, tá? Te, devoirs. Ila. Fini. Se. Levar. Vos avons. Fini. No. Devoir. Nossos deveres. Vos avez. Fini. Vou. Devoir. Aula dupla hoje, hein? Aula de pronome também. Ils ont fini. Ah, e agora é o ler com S, porque a coisa possuída está no plural. Ler com S. Vá. Bom? Lindo. Gente, eu queria ter uma professora dessa quando eu comecei a estudar. Não é por nada, não. Eu vou te falar, viu? Ó, pô, da hora esse conteúdo, né? Eu tô apaixonada por minha escola, vou casar comigo. Pronto. Aí, fechei aqui. Loco. Tá bom? Vamos continuar até mais um pouquinho aqui, ó. Agora a gente vai passar pra outras frases do, frases do segundo grupo, tá? Por que... Ah, agora... Agora a gente tem um gatilho no passado. Ah, que lindo. Ai, adorei. Por que você agiu assim? Como é que fica essa frase aqui no passado? Quer dizer, no passado não, em francês, né? Por que você agiu assim? Tem várias maneiras, viu, gente? Tem porquá, porquá-esc, dá pra botar o esc, sem o esc, dá pra inverter. Eu vou usar uma e vou mostrar pra vocês. Eu vou usar a inversão. Mas poderia ser outras formas, tá? Porquá... Por que você agiu assim? Vai lá. Porquá... A ti agi... Como é que você agiu assim? Porquá a ti agi... Como é que você agiu assim? Ô, gente... Pode ter um eco aqui, tô achando... Deixa eu tirar esse... Pode ter um eco aí pra vocês, que agora que eu me dei com algum negócio aqui. Porquá a ti agi... Como é que você agiu assim? Olha que frase linda. Passado. O que que aconteceu aqui, Janice Vermelha aí, nega? Aconteceu, sabe o quê? Inversão, pronome, verbo. Adoro. É, porque na interrogação a gente pode falar de inversão, né? A gente pode inverter. Porquá a ti... Só que daí tem que ter o trait d'union. Tem que ter o hífen obrigatório. Porquá a ti agi... Como é que você agiu assim? Legal, né? Gostou? Esse é o passado interrogativo. Tem outras maneiras de falar. Você poderia falar assim... Porquá es que tu agi como sa? Poderia ser o porquá mais o es que sem a inversão. Poderia ser algumas outras formas. Mas a gente quis colocar... Eu quis mostrar dessa forma pra vocês, tá? Outra. Ela emagreceu. Ela emagreceu. Verbo megrir. Também é tipo finir, né? Então, eu megrir. Tá? Então, ela megrir. Ela megrir. Ela emagreceu. Isso. Ela emagreceu. Beleza. Ela não emagreceu. Ela não emagreceu. Ela não emagreceu. Então, a regra é sempre a mesma. Ela não emagreceu. Ela não emagreceu. Ai, perdão. Desculpa. Nós escolhemos. Adoro esse verbo. Ó, outro verbo que o pessoal tem bastante dúvida. É meio de vocabulário agora que eu tô falando, tá? Você não sabe que verbo que é escolher. Ai, meu Deus do céu. Como é que fala escolher em francês? Eu escolhi. Você escolheu. Escolhi em tal coisa. Escolhi. É um choisir, tá? E aí, o choisir também é dessa leva aí do finir. Então, nós escolhemos este carro. Escolhemos. Vamos pensar que essa frase tá no passado. Nós escolhemos este carro. Frase no passado. Nous avons choisir cette voiture. Nous avons choisir cette voiture. Então, nous avons choisir. Você vai internalizar que é nós escolhemos. Ontem nós escolhemos esse carro. Nous avons choisir cette voiture. Negativa. Nous avons pas choisir cette voiture. Nous avons pas. Aqui também a gente vai entrar na mesma coisa. Se você quiser tirar ele na forma oral, você continua com o sonzinho de zz, zz, zz. Nous avons pas choisir cette voiture. Nous avons pas choisir cette voiture. Nous avons pas choisir cette voiture. É só lembrar do sanduichim, briochim, carninha 200 gramas, picanha, entendeu? Que é a negação do verbo auxiliar. Vocês conseguiram passar no exame de ontem? Essa frase é linda. Vocês conseguiram passar? Vocês conseguiram passar no exame de ontem? Vocês conseguiram passar no exame de ontem? Eu quero essa frase interrogativa no passado em francês. Olha que lindo. Aqui eu usei a inversão também, tá? Avez-vous réussi à l'examoyer? Que linda. Avez-vous réussi à l'examoyer? O que aconteceu aqui? Inversão também, tá? Poderia ser vous avez réussi, que é o passado, né? Vous avez vous, mais o verbo auxiliar, aquilo que a gente já falou. Só que daí aqui eu fiz a inversão também. Inversão do pronome verbo. E comecei a frase assim. Avez-vous réussi à l'examoyer? Que é réussir à alguma coisa. Réussir é um verbo muito lindinho, fofo, que significa ter sucesso. Conseguir. Vocês conseguiram passar? Então, conseguir passar é uma coisa só que a gente chama, que é o amiguinho réussir. Vous avez réussi? A frase poderia ser sem inversão, só com a entonação. Informação, vous avez réussi à l'examoyer? A frase também poderia ser, es que vous avez réussi à l'examoyer? Tá tudo, né? Tudo a mesma coisa. E com a inversão. Lembrando, gente, só um parênteses. Quando você faz a inversão, você não usa o es que, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Quando você faz a inversão da pergunta, você não pode usar o es que não, tá bom? Ou é uma coisa ou é outra. As crianças cresceram. As crianças cresceram. Então, aqui agora eu coloquei um sujeito mesmo. Ao invés de um pronome, eu coloquei um nome. As crianças. Tem um substantivo aí. As crianças cresceram. Então, lembrando, crescer é o verbo grandir. Como é que é? Les enfants ont grandi. Aqui também eu não faço a conexão aqui, não, tá? Les enfants ont grandi, eu não faço, tá bom? Les enfants ont grandi. As crianças cresceram. Negativa. Les enfants n'ont pas grandi. Les enfants n'ont pas grandi. Ah, Jana, então quando tiver... E quando tiver um nome ao invés de um pronome, como les enfants, por exemplo, ao invés de eles ou elas. Eles, né? Ao invés de ir. Poderia tirar o né também? Sim, poderia. Les enfants. Les enfants ont pas grandi. Les enfants ont pas grandi. Poderia ser. Só que daí aqui vai ficar mais bonito o som. Les enfants ont pas grandi. Vai ficar mais bonito o som com o né ali. Então a gente acaba pegando assim na... Como a gente fala? Pegando no sonoro, né? Se o sonoro fica mais bonito, é melhor, tá bom? Perguntas, dúvidas. Perguntas, dúvidas. Só que eu quero restringir, tá? Senão fica louco, né? Eu quero restringir só pra gente fechar esse bloco. Segunda-feira que vem a gente vai continuar falando do Passei Composer. E tem muitas coisas pra falar pra vocês. Eu só tô começando. Só pra gente dividir em aula, ficar mais fácil pra quem tá buscando conteúdo, tá? Perguntas, dúvidas sobre. Sobre. Verbos do primeiro e segundo grupo e o auxiliar a voar. Ficaram na... Alguma dúvida? Lemome. Ah, poderia ser lemome também, né? Lemome. Lemome, adoro. Lemome. Isso aí é já pra quem tem mais vocabulário, né? É isso aí. Lemome não pas grandi. Adoro. Nickel. C'est nickel. Beleza. Então. Agora, se tiver alguma pergunta que você tá lembrando depois. Você também que tá aí ouvindo o... Ouvindo, né? Esse podcast nas plataformas digitais de podcasts. Você pode me perguntar nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram, lá no direct. Faz uma pergunta. Ah, Jana, ouvi tal coisa, não sei o quê. Vai lá pra mim. Vai lá. Pergunta que eu respondo. Fala que eu te escuto. Ah lá. Chegou uma pergunta que eu não vou responder hoje. Eu vou responder só um pouquinho. Franklin. A gente vai falar disso em outras aulas. Por isso que eu tô dividindo, tá? Porque essa também é uma dúvida. A gente vai falar sobre passeio composi e amparo fé. Cara, a gente vai falar muito, mas eu quero dividir pra vocês, pra oferecer pra vocês o conteúdo, pra quem tá buscando o conteúdo, pra ser mais fácil. Senão, a gente começa a misturar muito, tá? E tem que só se dividir em blocos. Jana, quando diferenciamos o auxiliar étre ou avouar? Gente, a gente vai fazer uma aula só de diferenciação de étre e avouar no passeio composi, tá? Só disso, tá bom? Então, que talvez não seja a próxima, mas vai entrar agora em fevereiro. E eu quero falar, mas eu quero falar pra vocês numa aula inteira sobre isso. Porque eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas a escolher e a não ter mais dúvidas do étre e do avouar. Só que não é hoje. Então, as perguntas é, você entendeu esse conteúdo de hoje? Pra todos os verbos do primeiro grupo, do segundo grupo, tipo finir, como auxiliar a voar. Até aqui, tudo bem? Estes são os verbos do étre. Verbo de movimento. Isso, olha lá, tá todo mundo querendo saber. Nós vamos continuar essa temporada de passeio composi, tá? Hoje foi. O que foi hoje? Hoje, verbos do primeiro grupo, a fórmula do passeio composi, tá? Então, pensa, gente, que se você tá já lá no passeio composi, lá na frente, tem gente que tá começando agora. E a gente vai deixar aqui um conteúdo bonitinho pra vocês, tá bom? Então, eu não quero misturar hoje aqui. Agora, se você quiser muito saber pra amanhã, que você tem uma prova que tá bem louco, vai lá no Instagram, pode me perguntar no direct. É muito provável que eu vou te mandar pra um vídeo meu, porque eu falo como escolher o étre ou a voar no passeio composi, tá? Mas só que faz tempo que eu fiz, tá lá na lousa, então por isso que a gente tá fazendo uma nova temporada ao vivo aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu ver, Jana. O valor do passeio composi é o mesmo do passeio sample? Sim. O valor é, Helena. Boa pergunta. O valor do passeio composi, tem o passeio sample em francês, né? Passeio sample, gente, é assim, se alguém falou pra você estudar o passeio sample na sua vida, você corre dessa pessoa. Você nem segue mais essa pessoa nas redes sociais, corta, risquei, não vou nem tá no... Eu bloqueio no WhatsApp, tá? Tô brincando. É que assim, o passeio sample, eu for, eu tiver, sei lá, não sei nem se eu posso fazer essa analogia em português. Ele é um cara que você não fala, ninguém fala no passeio sample, você não manda um e-mail, você não se comunica com o passeio sample. Por que que ele existe? Ele existe porque ele é um antigo e se você pega, por exemplo, Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe, né? Tem passeio sample. Aquelas obras mais antigas ou obras literárias. Os nossos amigos, por exemplo, os filósofos Camus, Sartre, até outros romancistas mais pesados, sei lá, Balzac, né? Esses caras, quando escreviam, escreviam no passeio sample também, tá? É um passado mais antigo. Aí a Helena tá dizendo assim, ó, eu achei super legal essa pergunta aqui, ó. A Helena perguntando assim, tenho que estudar o passeio sample, mas por que cai nas provas às vezes? Já li um romance tipo Sabrina, que era todo passeio sample. Mas que prova que cai, Helena? Que prova que cai o passeio sample? Conta pra Jana. Não, agora você vai ter que me contar que prova que é que cai o passeio sample. Não cai, gente. Bom, pelo menos no Delfi não cai. Será que no TCF cai passeio sample? Acho muito difícil. Desencanta-se passe sample. Le Miserrable, passe sample. Vitor Hugo, passe sample. Mas deixa eu te falar, ele é meio que, se você conhece o movimento do verbo, você vai, você já vai saber o que é pelo contexto. Puta, uns acentos muito loucos, não sei o que. Pode estudar. Ó, quem é de escola, eles deixam pra colocar o passeio sample lá, quando você tá lá no final. Meu, você já tá de saco cheio da escola, não aguenta mais. Aí a professora vem com o passeio sample, pra que que eu vou usar isso aqui na minha vida? Agora, tem objetivos e objetivos. Então, assim, qual que é o seu objetivo? Não, eu, que eu gosto de literatura. Opa! Aí eu acho que é bacana você pegar uma lista, você treinar o passeio sample, você treinar pelo menos os principais verbos no passeio sample, dar uma olhadinha nos verbos irregulares, principalmente, tá? Pega lá no Le Conjugueur, dá uma olhada no passeio sample. Mas, Helena, a sua pergunta principal, eu respondi, que é, que eu acho que é uma dúvida que pode ser de todo mundo. Ah, Jana, já vi esse tal do passeio sample, tá, tá, tá. É o mesmo valor pra eu entender, por exemplo, quando eu estiver lendo um negócio? Sim, ela ficou abismada, ela caiu na lama. Pronto. É o passeio, é o passeio sample, é aquele passado que acabou. A Dilma tá dizendo que o passeio sample também tem na Bíblia, né? Certeza, pode ver, é tudo coisa que foi escrita, milhões, sei lá quantos anos, né, milhões de anos, coisa, tá bom? Mas, ó, é que eu, ah, eu confesso que eu sou preconceituosa com o passeio sample e pronto. O passeio sample, tá, pronto, falei. Ah, eu sou preconceituosa, não gosto dele, não gosto. Eu tenho direito de não gostar também, não é só porque eu sou professora de francês que eu gosto de tudo. Não gosto, eu não sou nativa e tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. O passeio sample, não gosto e pronto, tá. Jana, algumas dicas pra produção oral DELF B1? Ó, é, de segunda, de sexta-feira tem uma live que chama, é, o que cai no DELF, tá? Acompanha essas lives aí que se eu não falei eu já vou falar, tá bom? Gente, então é o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, alguém usa o pluk e pafé hoje em dia? Opa, o Leonardo tá perguntando, essa pergunta é importante, ó, o Leonardo tá perguntando assim, ó. Alguém usa o pluk e pafé hoje em dia? Acho que não, peraí. Eu não sei se você sabe o que você... Pluk e pafé usa? Eu tô falando de francês, pluk e pafé, total. Opa, pluk e pafé a gente usa muito, é um tempo composto, inclusive que tem o abuário hétreo como auxiliar. Só que o abuário hétreo no pluk e pafé, ele está no tempo imparfé, tá? Eu tinha visto, quando você chegou... Eu já tinha comido quando você chegou, esse é o cara, esse é o valor em francês. Javé déjà mangé quand vous êtes à rivê. Eu já tinha comido quando você chegou, a gente usa pra caramba o pluk e pafé en français. Talvez você esteja confundido, tá falando de outro tempo, Leonardo. Ou não, usa muito. O pluk e pafé sim. Eu tô falando do passé simple. Passe simple que não, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta referente à aula de hoje. Jana, você dá aula particular com o Delpho? Não dou aulas particulares, pardon. Eu não estudo passé simple, mas dá pra reconhecê-lo nos livros. É verdade, Dilma, dá pra reconhecer, né? É isso, ok? Bom. Alors, on qu'on va terminé. Merci beaucoup. Deixa eu ver se eu tenho... Eu não sei se eu tenho... Vou falar uns links pra você. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pera aí, gente, que eu tenho... Ah, sim! Nas descrições desse vídeo do YouTube tem uma lista, tá? É uma imagem que eu quero que vocês copiem, copiem do seu caderno. Mas clica nesse link aqui, ó. Mademoiselle Flelele. Clica no link que eu deixei nas descrições desse vídeo aqui pra vocês. Tem lista dos participantes mencionados no vídeo, na aula. Aí você clica nesse link. E nesse link você tem essa figurinha que você tá vendo aqui, que é a lista dos PPs por tipo. Que isso que você precisa na sua vida é por tipo. E alguns exercícios, tá vendo? Que tem uns negocinho aqui. Você vai clicar e você vai fazer uns exercícios interativos de passeio composê pra gente brincar. Mas na segunda-feira que vem, às 20 horas, a gente vai continuar a falar do passeio composê. Ok? Ah, tá. Claro, não esquece, né? Quem não é meu seguidoto, chega de repente no canal agora. Eu tenho um audiobook super legal com exercício de compreensão oral. Várias dicas. 11 segredos pra acelerar seu aprendizado em francês em 7 casos. Que é mais ou menos assim, tipo assim, o que eu fiz pra chegar na fluência rápido, tá? A lista dos verbos mais frequentes do grupo 1 em francês. Que é isso aqui. Tem um link pra vocês aí nas descrições do vídeo também. dos principais verbos do primeiro grupo, tá? Termina com ER. Aqui, acho que não vai dar pra vocês verem. É, não, não dá pra vocês verem. Mas vocês vão acessar no... Vocês vão acessar aqui no link, tá bom? E a lista dos verbos do segundo grupo em francês. Também esses links vão estar aqui embaixo nas descrições desse vídeo. Se não tá agora, vai tá daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. A hora que esta live estiver no ar. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne continuation. Tudo bom pra você. Ok? A gente se vê. Deixa eu ver que dia que tem live de novo do FCM. Hoje é segunda, né? Nondi. Nondi. Le jeudi. À 7h30 de matin. Katinas. Na quinta-feira, às 7h30 da manhã, tem café com Katin. Pega seu café às 7h30 da manhã. Vem aqui comigo. Bisu. Fé pleno bisu. E... Bonne. Boa noite. Que já tá mais. Até mais.